Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui comigo, Pró-Marcela. Hoje nós vamos aprender mais uma aula de linguagem. Hoje na aula de linguagem, crianças, a gente vai falar do tema Quem conta um conto aumenta um ponto. Releitura. Esse vai ser o tema que a gente vai explorar nessa aula. Então, quando terminava, eu espero que você tenha aprendido a identificar no seu social os textos que circulam na nossa vida social, no nosso cotidiano, tá? Também espero que você aprenda a localizar informações explícitas em diferentes textos e também a planejar e a produzir diversos gêneros textuais, tá certo? Lembra, crianças, que na última aula a gente viu a história do conto Os Três Porquinhos, vocês conseguiram fazer ai e a... O reconto dessa história? Se vocês pudessem mudar, o que é que vocês iriam acrescentar ou retirar da história? Eu quero mostrar agora pra vocês uma releitura de um conto Daquele conto Os Três Porquinhos, tá? Nessa versão, tem uma outra história É um outro reino, embora os personagens sejam mesmo Nesse O nome é O Lobo Não Morde E quem escreveu foi a Emily Gravel Vamos ver a história que conta aqui esse livro? Vamos lá Então, crianças Agora a gente vai fazer a leitura desse conto O Lobo Não Morde Que é uma releitura do conto Os Três Porquinhos O Lobo Não Morde Emily Gravel É a autora E quem fez a tradução Para o português Foi a Mila Deza Então agora Os Três Porquinhos Apresentam O Lobo Não Morde Atenção 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 Respeitável Público Nós Catedramos Um Lobo Cervagem Agora podemos fazer Se equilibrar Em um banquinho Enfeitá-lo com um laço Ou até montá-lo Com um cavalo Porque o Lobo Não Morde Podemos Podemos obrigá-lo A saltar Pelos aros Ou levantá-lo Com os nossos próprios braços E até mesmo Fazê-lo cair Rebolando Porque o Lobo Não Morde Podemos Podemos atirar Facas No pobre Coitado Pelos aros Arremessá-lo Até mesmo Em dois Nós podemos Cerrá-lo Porque o Lobo Não Morde Podemos Inclusive Pôr a cabeça Entre seus dentes Afiados Porque O Lobo Não Morde Olha só Será que esse lobo Mordia Quando Mordia Essa cena Do Lobo Correndo aqui Atrás Dos três porcinhos Mostra que o Lobo Morde sim Não é isso? O Lobo Morde sim Então Criançada Vocês Gostaram dessa história? O Lobo O Lobo Não Morde Foi divertido Perceberam Que ali no final Tinha O desfecho Dessa história Revelou Revelou que o Lobo História Eram os três porcinhos Os três porcinhos Tem ali os três porcinhos Tem o Lobo Mal Mas o enredo O problema Dessa história O tempo O espaço É totalmente diferente Não é isso? Lá na história Os três porcinhos O espaço Era uma floresta Cada um Cada um Tinha uma casa Feita de um material Diferente Aqui A gente vê Que esses três porcinhos Estão em um circo E eles Brincam com o Lobo Lá na outra história Na história original Eles tinham medo do Lobo E viviam fugindo Aqui Na releitura A gente vê os porcinhos Brincando Com o Lobo Isso mostra pra gente Criança A releitura De um conto A gente vai ver Que a releitura De um conto É Um reconto A partir de uma obra Original É realmente Uma releitura Uma interpretação Pessoal Ali do autor Da pessoa Que está escrevendo A releitura A partir da história Original Mas Nessa reescrita O autor A autora Acrescenta elementos Ou Também Ela pode Retirar Alguns elementos Dando Um Contexto Novo Pra essa história Mas Algumas características Importantes Que identificam A história Original São mantidas Como os personagens Alguns Trocadilhos Algumas Falas Importantes Dos personagens São mantidas Pra que o leitor Possa identificar Que se trata De uma releitura De um reconto A partir De uma história Original Original E na releitura Criançada É sempre Referenciado O texto Original Porque se aqui não fosse Seria Um plágio E plágio Né escrever A partir De uma obra Sem referenciar É um crime Não pode Se fazer Mas quando O autor A autora Escreve Colocando Seu pensamento Colocando Características Novas Mas referenciando Olha Esse texto Aqui É o lobo Não morde É uma É uma história Não é totalmente Inédita Ela está sendo Escrita A partir De algo Que já Existe Aí O autor Está agindo De uma maneira Correta Tá certo? Além Dessa releitura O lobo Não morde Tem diversas Outras Releituras Do culto Os três portinhos E eu quero Mostrar Pra vocês Algumas Delas Aqui Durante a aula Além Da releitura Do culto Os três portinhos Tem outros Aí pesquisar E acompanhar Releitura De diversos Contos Olha aqui Essa releitura Este é o lobo Essa é a capa Do livro Este é o lobo O que vocês Acham que tem Nessa história Olhando Pela capa Por essa imagem Que aparece Aí na capa Esse título Este é o lobo O que é que a gente vê? Nesse livro Que o título É este é o lobo E o autor A pessoa que escreveu É o Alexandre Rapazzo É a editora E a DCN Você pode Anotar aí Essas informações Pra pesquisar Em casa Usando aí A internet Pra pesquisar A história Que conta Esse livro Né O que é que essa Releitura Traz? Eu já vou Adiantar Algumas informações Aqui Pra te deixar Curioso Esse livro Ele traz A releitura De não só Do Dos pontos Dos três Porfinhos Mas ele mostra Outros Em onde o lobo Aparece Como A história Do chapéuzinho Vermelho E lá Nessa Nessa Releitura Esses personagens Dos corpinhos A chapéuzinho Vermelho Encontram O lobo E aí Durante O desenvolvimento Da história É Revelado A verdadeira Face Desse lobo Será que é um lobo Mal? Ou será que é um lobo Do mundo Os personagens Não descobrindo Além do desenvolvimento Da história Mas pra saber O que acontece Você vai precisar Pesquisar Esse livro Pra fazer A leitura Dessa Releitura Do conto Os três Porfinhos Tem essa Outra Releitura Que também É muito Legal É A verdadeira História Dos três Porfinhos Observem Aqui Essa imagem O título A verdadeira História Dos três Porfinhos O que é que vocês acham Que conta Aí essa Releitura Você Vou dar Algumas informações Para que você Pesquisar Para que você possa pesquisar Em casa A verdadeira História Dos três Porfinhos É o título Dessa Releitura Quem escreveu Ela Foi o João Sieska Que fez As frustrações Os desenhos Dessa Releitura Foi a Lani Smith E a Editora Foi a Companhia das Letras Companhia das Letrinhas Nessa história Quem está Contando Ali os fatos Quem está Narrando Ali Essa Releitura É ninguém Mais menino Do que o Lobo Mal Ele Conta a versão Dele Dos fatos Porque a gente Sabe Que lá Na história Dos três Porfinhos Na história Original Ele Estava Ali Tentando Comer Os três Porquinhos Tentando Derrubar As casas Dele Sofrando Mas Nessa Releitura O lobo Conta a sua Versão Da história Dizendo Por que Ele se Contou Daquela maneira Explicando Ali Os motivos Que fez Ele agir Daquele jeito E Aí A partir Dessa Leitura O leitor Vai Vai Descobrir Se esse Lobo É realmente Um lobo Bal Ou se É um lobo Bonzinho E aí Ficou curiosa Ficou curioso Para descobrir O que conta Essa releitura Então Anota aí As informações No caderno Título Do nome Do escritor Do ilustrador Da editora Para você Fazer a pesquisa E Conhecer Essa história E Essa Outra Os 33 Porquinhos Eita Que são Muitos Porquinhos 33 Na história Original Tinha Apenas 3 Porquinhos Nessa Releitura A gente Vai Ver 33 Porquinhos Uma versão Totalmente Diferente Daquela Que foi Mostrada Na história Original Num cenário Totalmente Diferente Você Consegue Ler Essa Releitura Pesquisando Por Por Essa Informação O Título Os 33 Porquinhos O Autor Que é José Roberto Toreiro E Marcos Aurelios Pimenta O Ilustrador Que é Edu E A Editora Que é Cia Das Letrinhas Anota Aí No seu Caderno Para Informações Para Orientar A Sua Pesquisa Tá Certo Agora Vou Mostrar Para Vocês Essa Outra Releitura Essa Outra Capa Do livro Que mostra Uma Outra Releitura Que é A fome Do lobo O que você acha Que se passa Aí nessa História Quem será Que vai matar A fome Do lobo Mal O ratinho O jabuti O sapo Será Que quem vai Matar A fome Do lobo Mal É você Não 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 Precisa Ficar com Medo Nessa História Quem vai Matar A fome Do lobo Mal É uma Macarronada Bem gostosa Com bastante Molho De tomate Pois é Nessa História É contada Em uma Versão Totalmente Diferente O lobo Não 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 come Não come Pessoa Não come Animais Ele Ele se alimenta De Macarronada E essa História Faz a gente Pensar Nas inúmeras Possibilidades De reconto De releitura Das histórias No caso Dessa História Dos três Porquinhos O título É A fome Do lobo Quem escreveu A escritora Foi a Cláudia Vasconcelos Quem fez As ilustrações Foi o Odilon Morais E a Editora É Iluminuras Anota No seu Caderno Essas Informações Porque De posse Delas Você vai Conseguir Fazer Uma pesquisa Completa Para Acompanhar A leitura Completa Dessa História Dessa Releitura Agora Crianças Eu quero Mostrar Para vocês Uma outra Releitura Da história Dos três Porquinhos Já mostrei Para vocês Essa aqui O lobo No monte Já te deixei Com curiosidade Te mostrando Alguns Exentos De Outras Releituras Que existem Dessa história E agora Eu quero Mostrar Para vocês Esse vídeo Que mostra Uma Releitura Chamada Os três Porquinhos E a Mata Atlântica Foi Resultado De uma Campanha Desenvolvida Pela Fundação SOS Mata Atlântica Ela foi Feita Em parceria Com DPVT E retrata De uma Forma Divertida A importância A importância Da floresta Além De convidar As pessoas A plantar Você pode Acessar Essa Releitura Por meio Desse link Que aparece Aqui na Apresentação E aí Você vai Ser direcionado Para o Youtube Onde você Vê O vídeo Dessa Releitura Será que era o fim? Ou era mais uma chance? Pra recomeçar Amigos ou estranhos Ou estranhos Negócios maiores Que nos ganhou No nosso lugar É sobreviver Não encontro mal Barriga vazia Como conviver Em harmonia Fome 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 Nossa A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Obrigado.